Criado pela Avalanche Studios, Renegade Ops é um jogo de tiro visto de cima, onde os jogadores controlam veículos como jipes e helicópteros equipados para o combate, mandando bala nos inimigos e explodindo tudo que vem pela frente. A trama, simples e clichê, leva um grupo de anti-heróis para uma ilha tropical, onde precisam deter um terrorista insano que pretende destruir o mundo. Renegade Ops utiliza o mesmo motor gráfico de Just Cause 2, o principal jogo no currículo de seus produtores, e aproveita a tecnologia para entregar belos cenários com texturas detalhadas e muito coloridas. Os efeitos de luz, explosões e fumaça também são dignos de nota. O game consegue causar a sensação de que suas fases são maiores do que realmente são. Renegade Ops apresenta um visual excepcional, ainda mais por se tratar de um jogo distribuído exclusivamente por download. Dá para jogar Renegade Ops sozinho ou sem problemas, mas a brincadeira fica muito mais divertida se você reunir um grupo de amigos para jogar online. O game tem suporte para até 4 jogadores. O grupo pode escolher qualquer um dos 9 níveis do jogo para se aventurar. Durante a partida, não há necessidade de permanecer junto dos colegas. Assim é fácil dividir o grupo para executar objetivos secundários. A progressão de cada jogador é salva em seu perfil. Assim, mesmo que você perca suas vidas e saia do jogo, os pontos de experiência que ganhou permanecem quando você volta para a campanha só. No começo de cada missão, você escolhe um personagem, entre 4 disponíveis. Cada um pilota um veículo diferente, e tem ataques especiais distintos. Conforme você progrede no jogo, cumprindo objetivos e detonando inimigos, você sobe de nível e ganha pontos para comprar melhorias para o veículo, como uma couraça mais resistente, melhor poder de fogo ou versões melhoradas dos poderes especiais. O jogo é bonito, bem feito e divertido. Mas, infelizmente, a brincadeira dura pouco. São apenas 9 missões que você pode jogar sozinho ou com amigos. Dá para experimentar 3 níveis de dificuldade para melhorar sua pontuação ou testar habilidades. Mas, no fim, é só isso. Você não pode entrar e sair de uma partida online ou em tela dividida a qualquer momento em Renegade Ops. É preciso reunir o grupo em um lobby antes de começar o jogo, e você só pode sair da partida no fim do estágio. Para um jogo de tiro com um estilo tão próximo do arcade, é uma pena que você precise esperar a formação de um grupo ou tenha que combinar com amigos o horário para jogar e não possa simplesmente se juntar a eles em uma partida em andamento. Então, vamos lá. Renegade Ops é um ótimo jogo de tiro ao estilo arcade, visto de cima e com explosões para todos os lados. Os veículos são divertidos de pilotar e os gráficos caprichados impressionam. Apesar da curta duração, o game da Avalanche Studios é excelente para partidas online, mas fica confuso quando jogado em tela dividida. Você... Você acha que você tem won? Você não tem feito nada! Nada! Sim! O que você tem mesmo tempo? Sim!